Fala Elite Maria, gostou de tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Comigo tá tudo bem? Então, vou fazendo esse vídeo rapidinho pra tirar uma dúvida, tá? Tem gente assinando um membro master definitivo, só que não sabe como é que faz pra entrar no grupo exclusivo no Telegram, tá? Então você vai lá, vai lá no YouTube, assina um nível maior, membro master definitivo Que além do acesso e acesso no Telegram, vai ter vários vídeos extras que tem lá na área de membro Como eu estou falando, circuito de record, 3,5V, circuito da memória, como eu acho curto Sequência de start e muito mais, isso tem lá no YouTube, na área de membro, esses vídeos lá Pra quem vai assinar, tá? Isso aí tem um nível de 8 reais e 25 reais pra ser desativado, ok? Eu vou apagar esse nível aí de 25 reais Então não vire membro de 25 reais, tá? Você tem que virar um membro master definitivo, que é o de 40 Ah, só quero ver os vídeos na área de membro, só aciona o de 8 Só aciona o de 8, só aciona o de 8, tem um grupo no Telegram Quero ter tudo, membro master definitivo, que é o de 40 reais, ok? Membro master definitivo, esquece o de 25 membro master de 25 reais Isso vai ser desativado, ok? Clicou no membro master definitivo? Ah, já assinei? Você vai lá no Telegram, meu nome lá é brmota, tá? brmota com dois tês B de bola, R de rato, mota com dois tês, ok? Brmota, e vai me chamar lá Bruno, assinei seu, assinei meu master definitivo Aí eu vou ver essa mensagem Aí você vai mandar o comprovante que você assinou, tá? E eu te boto no Google Telegram É simples, fácil e rápido, ok? Vale a pena você virar membro Um ajuda o outro lá, tá? Além de pedir esse esquema que você vai ter Se você fizer uma análise legalzinha Ah, fiz isso, isso, isso aqui Só faço, eu vou sugerir que você deve fazer E o grupo também Se eu não sugerir, o grupo sugere Na hora, tá bom? Provavelmente na hora que vier as mensagens Então, vale a pena você não perder nada, tá? Se você fizer uma... Se for nossa ajuda, caso com a minha ajuda Ou do grupo Se você toma uma marca, já pagou Se é 40 reais Ou se comprou 400 reais Você já paga por 10 meses praticamente, né? Se for usar o dinheiro pra pagar as de membro, ok? Então é isso Vire meu mais definitivo Porque você não vai se arrepender Um abraço, fui E até o próximo vídeo, gente Tchau!